Música Pessoal, Saúde Siria continua a passar a receita para o paciente. Onde só será se queimoruk, tamba estoque, imoruk, leia. Mas que o Ministério de Saúde lhe o seu Instituto Nacional Farmácia e Produto no Medicamento, há uma adjudicação direita para a Companhia Salimago, onde só se imoruk. Mas bem, a decisão não resolve o problema de falta imoruk e arrailaram. Tamba realidade é tudo, o pessoal de Saúde Siria continua a passar a receita para o paciente Siria, onde só será se queimoruk e a clínica privada do Siria. O paciente Verónica dos Santos Triste Tevez, tamba tem que ir a sair ouçam onde só se imoruk antecida com o estômago. Tamba imoruk refere a estokmamuk e a clínica bairro-pite. Antes, diretor executivo Instituto Nacional Farmácia e Produto no Medicamento, Brigido de Deus informa, Instituto Nacional Farmácia e Produto no Medicamento, halou na compras normal, baimoruk, hamutuk, item atosides e anuluresingualu, onde responde a necessidade de emergência, russi, facilidade de saúde siria. Atubele, compras, aimoruk, interlocuou na concurso público, a gente tem 199 itens, 198 itens, agora é unidade, claro, 80 itens, e tamo Tofulan Junho, e tamo tamo tamo, aí moro, aí moro, aí moro, clúbio, depois é tapa, aí, datam dia 10 de maio, se tamo tamo, mais ou menos, é, 10 itens, Depois, se a etapa do dia 22 de maio, estamos mais ou menos atentos. Depois, dia 20 de junho, estamos em julho, julho, estamos em julho e completam 80 atentos. Bem, a gente já tenta confirmar o Ministro da Saúde quando há problemas em Morro e Malmão e a facilidade de saúde será. Mas bem, ele é do Zreza Maral, lá coi for comentário. A gente na lola, Dilma Sujeti, Jemen.